Fica conosco Senhor, uma oportunidade diária de encontro com Deus, um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor, um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco Senhor. Apresentação, Padre Gilson Jardeni. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nesta quinta-feira nos encontramos para refletir e rezar. Louva a Deus pelo dom da sua vida, espero que esteja bem e se não está, espero que a graça de Deus te conforte, anime, console, sustente e restaure as suas forças. Quero contigo refletir hoje o Evangelho de São Mateus, agora no capítulo 9. Rezemos e meditemos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando, mas Jesus conhecendo os pensamentos deles, disse, por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda, pois bem, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para as casas. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Irmão querido, o pecado é a raiz de todo o mal, ele vai devastando a nossa vida, mas o Cristo, na sua misericórdia, nos quer perdoar, curar, libertar e salvar. Jesus olha com compaixão para aquele homem que sofre aquela paralisia e além de curá-lo, o pecado o perdoa, eu insisto, o pecado é a raiz de todo o mal. Jesus olha para aquele homem e diz, coragem, a mesma coisa o Senhor diz para nós, eu não sei qual paralisia você sofre, não sei qual desafio enfrenta que te paralisa, que te entreva, que te deixa parado, mas eu sei que o Senhor é Deus e quer te salvar. Abra, abra as portas da tua vida, do teu coração para essa ação salvadora de Deus. O Senhor quer te colocar em movimento, nesse caminho que leva ao céu. A fé desse paralítico chama a atenção e não passa despercebida aqueles homens que acompanhavam, que bela dedicação de fé e de amor. Eles também estavam vivendo um momento de graça, todos foram atraídos por Deus. Nossa adesão a Deus e nossa aceitação de suas propostas, queridos irmãos, acabam influenciando também a caminhada daqueles que andam, que caminham conosco, que estão ao nosso lado e o seu crescimento na vida da graça. Daí que viver a fé é mesmo necessidade e responsabilidade de todos nós. A nossa vivência da fé, ela toca o nosso irmão. Por isso, quando vivemos mal, fazemos, mesmo sem perceber, um grande mal também aos nossos. Ninguém está livre de influenciar o outro. Todos nós influenciamos aqueles que estão ao nosso redor pela nossa forma de viver. Recordemos São Francisco que nos diz, cuidado com a sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas ainda ouvem, cuidado com a sua vida. Cuidemos, irmão querido, da nossa vida espiritual. Cuidemos de eliminar o pecado. Escutemos o Senhor que nos diz, coragem, coragem. Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Hoje eu quero fazer um apelo a você que há muito tempo não se confessa. Coragem, os teus pecados precisam ser perdoados pelo Senhor. O Senhor quer te dar a vida nova da graça, mas coragem. Busque o sacramento, confie no Senhor, deixe que o Senhor te conduza. Coragem, não tenha medo, não tenha vergonha. O Senhor te quer salvar. Coragem, creia, o Senhor é bom e justo, é misericordioso e fiel. Ele quer te redimir. Como eu dizia no início dessa reflexão, ele quer te perdoar. Deixe a graça de Deus penetrar, envolver tua vida, tua história, teu coração. Hoje rezo de maneira especial por você, que há muito tempo se encontra afastado desse sacramento tão necessário, o sacramento da penitência, da confissão. Que a graça de Deus te conduza a esse tribunal da misericórdia, ao trono da graça. E ali te associa a tantos outros que foram perdoados pelo Senhor, como este homem do Evangelho, e que reconstruíram sua vida. Que a graça de Deus assim te permita, irmão querido. Desejo a você um dia envolvido por essa graça, por essa experiência com o Senhor. Te convido a oração, nessa quinta-feira, dia eucarístico por excelência, em que nós recordamos o mistério sublime da Santíssima Eucaristia, e a graça de Deus que nos sustenta em cada comunhão. Te convido a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do Espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós. Para que com os vossos santos os louve. Por todos os séculos dos séculos. Amém. A você a minha bênção. E alegria de mais uma vez poder te encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.